Os hospitais são usados para terapia, porque eles têm esse benefício, certo? Só que eu gosto de tudo lindo e maravilhoso, porque esse é o meu trabalho. Eu não só faço com que os ambientes tenham uma estética diferenciada, como eu trago isso para mim, porque você começa de dentro para fora. Primeiro você se eleva e aos poucos você vai querer arrumar a sua casa. Mesmo que às vezes você não tenha vontade, quando você fica bem, de repente dá vontade de pintar a casa, de arrumar. Então a alegria começa dentro de você, a felicidade começa dentro. Independe do que você está acontecendo, a gente tem a obrigação de se manter em alta vibração quando as coisas estão terríveis, porque a gente atrai aquilo que a gente emana. Essa é uma lei que a física quântica esclarece. Então tudo isso vem para fortalecer. Quando você aprende um pouquinho comigo sobre como se beneficiar dos cristais, como se beneficiar das cores, isso vai fazer com que a sua vida vá a caminho do seu sonho. E a gente não pode vacilar nisso, porque essa oportunidade que a gente está aqui, a gente tem que aproveitar. Então eu vou pedir a gentileza e vocês vão aprender agora aqui comigo. Se inscreve no meu Instagram, arroba amazonitadesign, que lá você vai saber um pouquinho dos meus looks diários, que eu estou sempre linda e maravilhosa. O meu cabelo cada vez de uma cor, que eu amo fazer isso. Você vai poder ver lá que eu estou sempre com uma cor de cabelo, com um look diferente. Às vezes o visual tem cores que são análogas, outras vezes elas são contrastantes. E tudo isso tem a ver com o que você quer brincar na alegria de usufruir da sua vida. E eu vou pedir para que vocês, então, por gentileza, abram o celular de vocês. Então olha só, tem o meu Instagram, o meu Face também é arroba amazonitadesign, o meu YouTube também é amazonitadesign, né? O que vocês vão abrir agora? Eu vou pedir para vocês entrarem no Face. No meu Face é amazonitadesign, arroba amazonitadesign. O meu Face se chama Emotional Art in Journey, porque eu faço, eu organizo exposições internacionais com artistas de joias. Então no Face você vai achar em arroba amazonitadesign e o nome do meu Face é Emotional Art in Journey. E você vai entrar lá no Messenger e vai mandar um oi. Quando você quiser falar comigo, essa é uma forma de você falar fácil comigo. Tá certo? Eu não sei mexer com essas coisas agora. Você entra no Face, você tem o ícone do Face? Tem. Coloca a carta do Face. Coloca arroba, não, arroba amazonitadesign. Ah, arroba amazonitadesign. Isso. Lá em cima onde você coloca o nome do endereço. Isso. Quando você adquirir um produto também da minha loja online, você faz parte de um clube exclusivo que se chama Fera Amazonita Design. E lá você vai ter acesso aos meus conteúdos de forma ilimitada. Qualquer peça que você comprar, você já está dentro do clube Fera Amazonita. Tá certo? E você tem acesso a todos os meus conteúdos, as exposições e todas essas coisas maravilhosas que fazem com que você tenha muitas possibilidades de valorizar o seu look, o seu potencial e a sua beleza. Conseguiu? Manda um oi pra mim. Então, essa é uma forma fácil de se comunicar comigo. Agora eu vou pedir que vocês entrem. Manda um oi e assim a gente já está ligado, tá certo? Qualquer dúvida que você tenha de qualquer produto e qualquer coisa que você queira me perguntar, você pode enviar no meu messenger, que é o da minha página. E também me segue na minha página do Face. Ok? Agora coloquem, por favor, o meu site. O meu site é Amazonita Design. Vai lá no Google. Coloca na barra de status. AmazonitaDesign.com.br E você entra no meu site. E eu vou explicar agora como é que você navega no meu site de uma forma muito interessante para conhecer coisas bem legais. Eu vou ensinar agora como é que você acessa o meu site de uma forma rápida. Quando você entra no meu site através da barra de status do Google, AmazonitaDesign.com.br Entraram, meninas? Vocês vão ver do lado direito da tela que tem três pontinhos na vertical. Quando você clica nos três pontinhos, do lado direito da sua tela do celular, você vai criar... tem lá a nova guia, tem vários itens. Estão vendo? E tem pessoas que colocam os cristais dentro da roupa. Quando você deixa o cristal, a mostra para a gente ver, para as pessoas verem, você valoriza o seu look. Ah, o sol está pegando forte aqui agora. Acho que a gente vai ter que mudar de lugar. Você valoriza o teu visual ao mesmo tempo que está elevando a sua energia. E então, que dó deixar eles todos guardadinhos, escondidos dentro da roupa, né? Se a gente pode valorizar e ficar com uma cara bacana, né? E fazer composições interessantes de mistura. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Olha desse lado. Aí cada um deles tem uma... É, eu gosto de usar brincos diferentes, né? Eu gosto de usar pulseiras, às vezes, iguais. Essas eu estou usando só o mesmo cristal de quartzo verde. Então, eu gosto muito de usar pulseiras iguais, para fazer tipo um bracelete de poder. E os brincos eu gosto diferentes, né? E cristal eu faço também, misturo com gargantilha, com outros mais longos. E sempre quando eu exagero, assim, no meu visual, que eu coloco muitos brincos, vários colares, a minha inspiração é Nefertiti, da cultura egípcia. A Nefertiti, ela foi uma deusa faraó de uma bondade infinita. E ela, junto com a Kenaton, criaram uma cidade que chamava Marna. E lá, todas as pessoas tinham um alto nível de vibração elevado, porque era o que eles buscavam. E aquele exagero egípcio, assim, é uma coisa que me atrai muito, né? Porque eu acho que fica, assim, esplendoroso, faraônico. Eu vou mudar de lugar, então, porque o sol tá pegando aqui forte. Então, se você consegue, através dos três pontinhos, que eu não achei no seu celular, mas tem no meu, que você coloca um atalho, esse atalho vai, fica lá no seu celular, sempre à disposição. Por quê? Toda terça-feira, às 19h02, eu coloco um novo vídeo no site de consultoria de estilo. Eu chamo de consultoria de estilo Revele Seu Brilho. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre como você navega no site, pra você saber quais são as possibilidades pra valorizar o seu brilho, valorizar a sua beleza, tá certo? Então, vamos lá. Tem uma barra depois do vídeo que eu coloco toda terça-feira, que assim você pode ver através do meu site. Você também pode se inscrever no meu canal do YouTube, que é a primeira barra, você clicando nela, você já vai direto pro meu canal do YouTube. E assim, você clicando no sininho, você é notificado e sempre avisado de quando eu coloco uma nova consultoria. Já estamos no YouTube. Legal! Vamos dar um like aqui. E aí, você também, como que você tem como acertar em cheia num presente? Isso é tanto pra homens e mulheres, né? Nessa barra, clicando nessa barra, você se inscreve com o seu e-mail, você vai receber como é que você, para o momento que você está vivendo, escolhe um cristal específico pra te ajudar na solução de um problema que você está vivendo. Da mesma forma, pro homem, quando ele escolhe um presente, ele vai ver aquela pessoa, aquela mulher que está vivendo uma determinada situação. E aí, ele fala, olha, eu te comprei... Imagina, não tem problema. Depois eu edito. Então, mesmo pro homem, quando ele vai ver aquelas orientações, ele vai ver... Pelo momento que aquela mulher está vivendo, que é amiga dele, o amor da vida dele, enfim... Ele vai poder definir, ah, esse cristal vai ajudar mais ela nesse momento e dar um presente super adequado, muito legal pra ajudar. E eu mando essas explicações todas pra pessoa que vai receber o presente ou pra você mesmo, pra que você se recorde, né? Daqueles detalhes, daqueles cristais. Da mesma forma, se você entra na loja, você não sabe nada disso. O que que acontece? A gente tem intuição, a gente é atraído. Não tem quando você entra num lugar e fala assim, nossa, não tô me sentindo bem aqui. Tem outros que você fala, nossa, aqui tem um ar. Que gostoso estar aqui. É a mesma coisa que acontece com o cristal. Você olha aquela peça, você fala, nossa. Então, essa atração natural é a tua intuição atuando pra que você seja atraída por aquele cristal, pra que ele vai te beneficiar você usando ele. Tá bom? Mas, se você se inscrevendo através do site na escolha do presente, pra aprender a escolher o presente, eu te mando um PDF que tem toda essa explicação. Que você tanto pode escolher pro momento que você vive como pra dar um presente. Depois é Fique Por Dentro. A barra Fique Por Dentro você vai receber informações sobre as minhas exposições, sobre consultorias ao vivo, exclusivas que eu só vou convidar as pessoas que se inscreveram na barra Fique Por Dentro. Pra que você participe da consultoria ao vivo. Nessa consultoria ao vivo, eu vou falar não só sobre cristais, mas só vou falar sobre composição de cores. Meu! Tchau! 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 Tchau!